Oi pessoas, tudo bom com vocês? Como é que estamos hoje? Como é que começamos nossos dias hoje? Já vim da aula de canto, a minha aula de canto na verdade é na quarta-feira, mas essa semana foi na quinta, que no caso é hoje. E eu estou aqui, eu saí da aula de canto, agora estou saindo da casa da minha irmã e vamos embora, tá? Eu ainda não comi nada, agora já são praticamente meio dia e pouco e estamos aí, né? De zezum aí, né? Mas eu não conto mais o jejum, como eu falei para vocês, quero que seja uma coisa mais leve de se seguir, né? Então eu não conto mais o jejum, mas eu ainda não comi nada. Quando chegar em casa a gente vê o que a gente vai fazer, não é mesmo? Então é isso, já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei para mim e bora lá comigo. Já cheguei em casa, pessoas! E gente, eu estou com o tênis agora aqui, enquanto eu falo para vocês, eu vou deixar aqui do lado o meu look. Mas no caso é esse tênis aqui, olha. Mas o problema não está sendo o tênis, o problema está sendo a meia. A micro meia que eu estou, o sapato engoliu, está no meio do meu pé, eu odeio que acontece isso, né? E esse sapato aqui é da Melissa, ele é de plástico, então é legal mesmo usar com meia. Sem meia fica um pouco ruim, né? Mas enfim, esse daí é o meu look, vocês viram, gente? Meu lookinho de hoje. Agora eu estou pensando aqui, o que iremos comer, né? Não sei se como primeiro o meu café da manhã. Claro que meu café da manhã agora é uma hora da tarde, né? Como sempre. Depois eu penso no que vou almoçar. Mas enfim, é isso. Daqui a pouco voltamos. Pessoas, voltei e eu fiquei enrolando. Agora são duas horas da tarde, eu não comi nada até agora. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que farei para o meu café da manhã? Enfim, hoje eu decidi e cortei um abacate, pessoas. Duas. Aqui dentro tem metadinha de uma banda de abacate, chia e xilitol, para dar um docinho. Esse vai ser meu café da manhã, tá, gente? Então é isso. Eu estou com essa cara, porque minha cabeça está um pouco doendo, mas vai passar, certo? Então é isso. Daqui a pouco voltamos, gente. Voltamos. É isso. Gente, voltei para dizer que o abacate estava muito delícia. Ficou bem suavinho, assim, de docinho. Eu coloquei xilitol, né? Só sei que estava mara. E meu esposo já vai querer a outra banda, né, vida? Dá oi. Gente, você está se vendo? Ai, mas essa é a Ruela mesmo. Ai, Deus. É isso, pessoas. Agora eu tenho que pensar o que nós vamos almoçar. Ai, meu Deus do céu. Oi, pessoas lindas. Voltei. Minha cabeça está meio estranha hoje, meio doendo. Então, como vocês viram, eu só comi aquilo de café da manhã, que foi o abacatezinho. E agora já são, acho que quase 5 horas da tarde. E agora é que eu vou almoçar. E eu vou mostrar para vocês qual que vai ser o meu papai de hoje. Aí eu espero que depois que eu comer essa dorzinha, esse cabelo já passe, né? Enfim, bora lá que eu vou almoçar para vocês. Olha os meus peixinhos. Olhem, pessoas. Então, o que nós temos aqui? Hoje, como eu não comi ovo, eu fiz dois ovinhos aqui mexidos e alface e uma bistequinha de porco, tá, gente? Então, esse vai ser meu papapazinho de agora, gente. Eu amo bistequinha de porco e também amo ovo, né? E hoje eu não comi ele em lugar nenhum. Então, estou fazendo dois agora, alface e bisteca. Bora papá, delícia! Voltei aqui rapidinho, só para mostrar para vocês que eu catei duas, uma macadâmia e uma noz. Esqueci que noz é essa daqui. Mas eu acabei de comer o meu almoço. Vou comer isso daqui agora. Um micro, micro, micro lanchinho. Só tem dois. Para depois, mais tarde, eu ver o que eu vou comer para eu fechar, certo? Então, daqui a pouco voltamos, pessoas. Pessoas, voltei. Tudo bem? Eu fiquei mil horas pensando o que eu ia fazer para finalizar minhas refeiçõezinhas. E veio várias coisas na minha cabeça. Só que eu pensei, não, já está tarde hoje, deixo para amanhã. Hoje eu estou meio lesa, né? Por causa que eu acho que minha cabeça está meio dolorida. Mas, se não passar, eu tomo um remédio. Por enquanto, não é uma dor forte, mas é uma dor que fica incomodando. Uma dorzinha. Então, o que eu inventei? Como eu já disse para vocês. Então, pessoas, como eu disse para vocês, eu estou naquela semana crítica. Então, eu queria um docinho. Um doce. Mas, eu preferi não comer fruta hoje, porque eu já... Não comi o morango, no caso. Porque eu já comi o abacate. Então, o que eu inventei? Lá vai eu. Não vou falar receitinha para vocês, porque é muito simples, aliás. Não vou gravar vídeo com receitinha separada, né? Para quem aí gosta de... Todd, sabe? Chocolate com leite. Então, gente, o que eu pensei? Eu falei, eu queria um chocolate com leite. Não podemos leite, mas podemos. Creme de leite. Eu tinha aqui o chocolate 100%, que eu já mostrei para vocês. Então, o que eu fiz, gente? Coloquei uma colherzinha de chocolate 100% aqui, o pó. Coloquei uma colher de creme de leite. Coloquei água e coloquei no micro-ondas. Eis que saiu isso, que eu vou mostrar para vocês agora, mas eu ainda não experimentei. Vou experimentar junto com vocês. Eis que saiu isso, gente. Não sei, eu acho que vai ficar, tipo, bem ralinho, chocolate bem ralinho, né? Porque foi muito pouco creme de leite. Foi essa colherzinha de sobremesa de creme de leite e água, né? Até chegar aqui na xícara. Então, eu vou tomar isso daqui, que é, então, como eu disse, cacau, creme de leite e água e xilitol. E aqui, gente, olha o que eu coloquei. Coloquei um pedacinho do meu queijo mussarela, que hoje eu não comi queijo, tá? Gente, essa é a primeira vez. E tem esses daqui, ó, que é provolone desidratado, ó. Tá vendo, gente, ó? É um... tipo um biscoitinho. Então, bora lá experimentar o chocolate. Gente, se tiver ficado meio ruim, meio fraco, eu conto para vocês. Ai, meu Deus, precisaria de muito mais creme de leite. Ficou parecendo... Eu não sei se vocês já chegaram a fazer, mas antigamente, quando eu era nova, minha mãe fazia para os parentes que chegavam em casa. Chocolate quente. Nesse chocolate quente, só era o chocolate e o pó. E só era o chocolate e a água mesmo. Então, ficou com esse gostinho. Mais fraquinho, porque não tem tanto chocolate. E tá fraco de doce também, porque eu vou adoçar mais um pouquinho. E é isso, pessoas. Eu vou ficando por aqui, certo? Mas então é isso. Amanhã é o nosso quinto dia de dieta cetogênica. Tamo junto. Algumas pessoas acham que tô comendo demais. Mas, gente, na dieta cetogênica, o foco é você ficar saciado. E, claro, não ultrapassar os carboidratos, tá, pessoas? Esse é o foco. Por exemplo, uma colher e meia de sopa de creme de leite tem zero vírgula alguma coisa gramas de carboidrato. Ou seja, em uma colher de sopa ou seja, que é uma colher bem cheia, não chega a um de carboidrato. Então, o queijo não tem carboidrato. Entenderam, pessoas? Então, é isso que vocês têm que ficar focados nos carboidratos. Teve uma amiga que achou que eu comi demais no meu prato de... ontem, né, eu acho que de linguiça. Gente, ela achou que tinha quatro dedos de linguiça. Mas não, as linguiças não estavam deste tamanho. Elas eram deste tamanho. Independente do tamanho ou não, o meu almoço era cetogênico. A linguiça não é... não, ela entra nos moderados porque não é ali naturalzinha. Tem os conservantes delas e tal, papatipatá. Mas, meu almoço estava dentro da cetogênica, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. O importante, se vocês estiverem fazendo a dieta cetogênica, é vocês focarem nos carboidratos. Se vocês já estiverem seguindo a lista, provavelmente você já está dentro da cetogênica. Então, não precisa ficar contando os carboidratos. Eu só contei nos dois primeiros dias só para saber como é que seria. E realmente eu fiquei dentro do que pedia, que é de 10 a 30 ou no máximo 50. Enfim, é isso. Vamos terminar por aqui. Amanhã nós voltaremos. Tamo junto. E é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.